Olha, será uma grande festa de Santana aqui na cidade de Caicó, onde a expectativa de muita gente vir a nosso evento, a festa, e iremos com todo o ano garantir a segurança pública das pessoas que frequentam e que moram em nossa cidade. Tanto a parte dos eventos, dos grandes eventos, quanto o policiamento normal de rua, o policiamento ordinário, onde as viaturas vão ficar atendendo os bairros e o centro da cidade, e a zona rural também, e o efetivo extra pagos com diário operacional. Dessa vez, há uma expectativa da diária já estar na conta do policial, então o atrativo vai ser muito maior. Então, diante disso, esse efetivo extra vai trabalhar nos locais de eventos, garantindo a segurança da população, tanto nos eventos quanto a população que vive e frequenta o dia a dia aqui na cidade de Caicó.